Nós vamos agora tocar uma música chamada Então Tá, Então Tá. Então vamos lá, desde Tony Ramos aqui no Alta Frequência. Eu sei o que você quer, então me dá uma colher, paga dessa grandeza, que eu posso a tua cabeça. Eu consigo ver o que tu tem na cabeça, é indecente, depravado, não condiz com a princesa. Por isso que evitas minha fã de presença, papo de quando o tijão aloca a natureza. Então Tá, Então Tá, cada um do seu lado. Então Tá, Então Tá, eu fico desesperado. Então Tá, Então Tá, eu pra lá, tu pra cá. Então Tá, Então Tá, desse jeito não dá. Não sei quanto tempo eu resisto a isso, qualquer dia eu te agarro sem pedir permissão. Não quero namoro, nem nenhum compromisso, só te peço uma chance para o nosso tesão. Sei o que você quer, então me dá uma colher, plaga dessa grandeza, que eu faço a tua cabeça. Passo desejando e você nota A maldade no olhar é igual nos dois Mas quando a festa acaba, continua sozinha Queres acabar a noite abraçando uma amiga Então tá, cada um do seu lado Então tá, eu fico desesperado Então tá, eu pra lá, tu pra cá Então tá, desse jeito não dá É isso aí, meu amigo Tony Ramos aqui no seu alta frequência especial de sábado